A Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado sediou mais um curso para atualizar profissionais sobre inseminação artificial de bovinos. Além do aprendizado, um espaço para troca de experiências entre profissionais e instrutores. Na 18ª edição do curso foram abordadas as principais dificuldades dessa prática, doenças da reprodução, eficiência reprodutiva e o impacto disso na produção de leite e carne. Mas o destaque foi o tema da biosseguridade, conceito que envolve práticas para prevenir a transmissão de doenças em rebanhos leiteiros. Mostrando para o inseminador como que essa técnica pode ser feita da melhor forma possível, tendo os melhores resultados, focando sempre no controle e na prevenção da disseminação das doenças. O curso é o resultado de uma parceria da Embrapa com a Emater e a empresa Alta Genetics, que trabalha com fertilidade e genética bovina. O objetivo é disseminar o uso correto da prática junto aos produtores. Nós há dois anos estamos nessa parceria com a Embrapa e com a Emater, procurando organizar cursos de inseminação artificial e também esses cursos de atualização de inseminadores, com o intuito de que essa tecnologia que tem aqui no Brasil uma imensa capacidade de crescimento seja adotada de maneira correta nas fazendas e com isso o produtor colha os frutos desse melhoramento genético do seu rebanho em termos de produção de carne e produção de leite. Para a veterinária da Emater, a técnica é fundamental, mas o sucesso da produção depende da combinação de uma série de tecnologias e cuidados pelos produtores. Não é só a técnica da inseminação, tu tens que trabalhar aliado a isso, ao manejo, à alimentação, à questão da vacinação e também o que tem à disposição hoje para melhorar a eficiência reprodutiva, ou seja, inseminação artificial em tempo fixo, sincronização de sil, transferência de embriões, o uso de semi-sexado, então várias tecnologias que nós temos condições de alcançar ao nosso agricultor aqui da nossa região. Esta é a segunda vez que a Naura participa do curso de reciclagem. Ela realiza a inseminação na propriedade há três anos e valoriza a troca de experiências com outros produtores. A grande maioria, 90% dos produtores estão de corte de leite. No ano passado já fiz a reciclagem, estou fazendo novamente, e acho muito importante porque a gente pega pessoas que estão inseminando, que estão vendo outros animais fora muitas vezes da região da gente, e cada animal é um, então vai aparecendo as dificuldades, as facilidades, e isso a gente vai aprendendo e somando com o que a gente já sabe. O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, juntamente com o secretário adjunto e membros da equipe do gabinete, estiveram em reunião de trabalho com a diretoria e gerências estaduais da Emater Ascar. O que a gente conseguiu fazer agora, com mais tranquilidade, desde o início do ano, trabalhar para a união de duas secretarias, organizar a nossa casa na Secretaria da Agricultura, o presidente Geraldo e os diretores, o Alencar e o Vanderlan, conseguiram fazer essa estruturação, e agora esse trabalho que já estava sendo sincronizado, nós estamos trabalhando para sincronizar cada vez mais. Desde todas as gerências estaduais, desde todo esse trabalho da diretoria e do presidente, a gente alinhar eles, porque daí a prestação do serviço tem mais qualidade para chegar na ponta, com toda a tranquilidade que o produtor rural merece. Nós somos hoje um braço da Secretaria da Agricultura e do governo do estado, para levar até o campo as iniciativas, as ações, dentro de uma política de governo, vamos dizer assim, que está acontecendo no campo. Nós estamos hoje em 497 municípios do estado, estamos em 100% dos municípios, eu estou dizendo que é a maior instituição, empresa, em capilaridade, propósito, e que leva a bom termo essa política de estado. Então nós queremos agradecer muito o secretário da Agricultura com o seu jeito de ser, com a sua forma transparente de agir também. Veio até nós, colocou toda a situação, ouviu muitas sugestões, e assim podemos, com um entrosamento muito grande com a Secretaria da Agricultura, levar esse trabalho até o campo. Então, vale o registro, nosso secretário Covati Filho, que esteve aqui, falando com nossos gerentes, ouvindo muitas sugestões, e isso é fundamental para o nosso trabalho.